Tem várias coisas no regulamento. Na verdade, o Rally, ele é um jogo de xadrez. São três especiais. E a pontuação é individual por prova. A pontuação máxima é 30 pontos. Perde dois pontos a menos a cada posição. É, o que acontece? Toda vez que você larga, você tem um bônus de largada, você tem um bônus de chegada. Um jogo de xadrez. E aí, quem tiver a maior pontuação é que leva o canegão. Igual a Fórmula 1, né? Para o campeonato, você soma a pontuação de todas as etapas. E ao final do campeonato, você tem alguns descartes de resultado. No Rally, acontecem muitos empregos. No outro aqui, fecha agora para a direita. Então, o descarte serve basicamente para isso, para ficar mais justo o campeonato. O competitivo vai estar sempre na frente com esse sistema. O cara que consegue manter o carro na prova. Nós fomos campeões do Minas Gerais por um ponto. Caso o campeonato termine empatado, os descartes voltam como critério de desempate. A pontuação é separada de piloto e navegador. Por exemplo, eu nessa etapa, estou correndo com outro navegador. Então, ele vai pontuar na categoria também. Eu posso navegar um outro piloto dentro dessa categoria da Triton Sport R. O Pietro, meu piloto, pode andar com outro navegador. Então, por isso a pontuação é diferente. Não pontua dupla, pontua piloto e navegador. Tem muita coisa para definir no campeonato ainda. A gente teve muito problema técnico, problema também de navegação minha. Então, esse ano a gente está no meio. Quando você completa e o resultado é ruim, você acaba sempre descartando o seu pior resultado. Todo mundo tem chance de ser campeão até as últimas corridas.